Olá! Você sabia que das 600 salas de aulas previstas para construir em 2021, apenas 100 é que foram entregues? Esta é uma das constatações do rastreio da despesa pública efetuada pelo Centro de Integridade Pública. Quer saber mais? Participe do evento público dia 25 de outubro às 9h no New Hotel na cidade de Nampula. Participe!